Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre e deseja comprar uma bandeira imperial Toda hora nós estamos fazendo um evento para aclamar a família imperial, para apoiar um Brasil melhor E você sempre querendo estar com a gente com a sua bandeira na mão Vem aí este ano, o 7 de setembro e o 15 de novembro, onde nós monarquistas saímos às ruas E para você ter a sua bandeira, basta escrever para o João Paulo Guedes do Anjo do Império Escreva para ele pelo e-mail nimbus419599 arroba gmail.com Você terá uma bandeira linda de 1,40m de comprimento por 90cm de largura Uma bandeira maravilhosa, cores vibrantes e de ótimo acabamento Entre contato e João Paulo Guedes vai despachar na sua casa em qualquer lugar do país Está certo? Escreva para ele Nimbus419599 arroba gmail.com Está aí no GC, peça a sua bandeira Nimbus419599 arroba gmail.com